Cê é bom som Não resisto a esse teu charme Olhar, brilho, estilo, esse teu cheiro E vem que eu te dou És tudo o que eu mais quero Se entras aqui não sais Esse moço Dá-me a salê Vem e beija a minha boca Dá o telefone Teu olhar tem açúcar Eu sou o meu coração Dá o telefone Dá o telefone I see you, te pego Uh, te juro não largo Te juro não largo Te juro não largo I see you, te pego Uh, te juro não largo Te juro não largo Te juro não largo Essa tua beleza Dê o telefone Dê o telefone De olhar tem açúcar Eu sou o meu coração Eu sou o meu coração Eu sou o meu coração Te juro não largo Vem me agarrar forte I see you, te pego I see you, te pego Eu sou o meu coração Te juro não largo 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 Oh, oh, ah, ah